Você sabe por que o chapéu Panamá original é tão caro e tão desejado? Pra começar por tempo de existência. Ele existe há praticamente 200 anos. Então é um chapéu que percorreu a história e ficou famoso no mundo inteiro. Outro ponto que fez ele ficar famoso foi na inauguração do canal do Panamá, que liga o Panamá aos Estados Unidos. Nada mais, nada menos que o presidente Roosevelt usou e saiu em todos os jornais. Além dele, Madonna, Michael Jackson, Tom Jobim, Santos Dumont e uma infinidade de pessoas famosas usaram esse chapéu. Além do mais, ele é feito de palha natural. Não é nem sintético, nem papel, tá gente? Importado em dólar. E é feito por mestres artesãos, uma profissão que está ficando cada vez mais rara lá no Ecuador. Alguns chegam a custar até 4 mil dólares. Sobe bastante o nível desse chapéu com relação a status. Se você gostou, se inscreva para ver mais vídeos como esse.